Eu chego pesado, mas é só pra interter O problema não é saber ganhar É diferente de você que não sabe perder Até porque no verso eu não me acanho Se colocar a Juliette na cara vai ficar um inseto estranho Até porque, olha só, pro seu lado a coisa ficou feia Agora a Paulo vai tomar mapeia A versão e o do Bertinho aqui da aldeia Aê, fazer o quê? No verso você é ibope A cara do coreano que eu vi que é pop Mas aê, sem estresse Eu nem vou falar, senão ele vai começar Uh, não elogia, eu falo mal do BTS Aê, só fricadinho, lenga-lenga Foda-se, vai gravar vlog Faz um vídeo com a faringa E aê, mano Rap é sem proposta Vou ficar um inseto estranho Que eu sou besouro Suas uma rola bosta Mano, só para merda na minha frente Tá ligado o que agora costuma? Vou fazer um feat com o Alvarenga Diferente de você que não trampa porra nenhuma Só critica Cê não é pica Aqui no verso cê não é zica Por isso que eu já chego rimando Sabe que o coração já palpita Mano, cai trap pra rima Com a meira que tá ligado Que agora vai pra puta que pariu Mano, não adianta jogar o trap com a meira Que tá ligado Que agora o beat engoliu Mano, o beat acabou com você E a hora que eu não preciso Vai à tona Fala de K-pop Que pop só rima Porque cê escuta Madonna Barulho para as imagens Meraki Apolo 1 a 0 Apolo Vai aqui, vai moleque Doido Geralt com a mão pra cima Mano, agora é clima de semifinal Sem maldade, mano Quem não levanta a mão Vai acordar de madrugada Pra cagar no frio, mano Vai, porra Vai Você sabe que hoje eu vou te bater E no freestyle aqui Você nunca vai combater Você é alienada pelo SBT Mas como é inseto Hoje aqui eu vim ser SBP Pra te matar Cê sabe que cê vai ser detida E cê nunca vai mandar Uma rima na batida Por isso mesmo que cê passa despercebida As rimas que cê manda Eu escutei na leste É repetida São sempre as memas Que cê manda Não dá pra entender Meraki O que na batalha Cê vai dizer Mas tudo bem Cê sabe que agora eu tenho endereço Suas rimas é barata Mas sobre o emprego O inseto E não sobre o preço Eu posso até travar E travar na dicção Mas não dá nada O que eu faço Vem de dentro do coração Ih mano Qual foi Meraki Agora é hora Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí ó Não é inseto Você se desacata É que hoje Eu vim matar MC Que tem sangue de barata Na leste Você desencana Qual batalha Aquela que você não cola Faz umas três semanas Mas agora Eu causo seu suicídio Se você sabe Que eu mandei a rima Qual foi E a Paulo Tá assistindo O meu vídeo Aê Eu explico Como é que você é cuzão Quer mandar speed flow Vem tranquilo Não se afoba não Aê Agora eu te matei Sem desespero Pode pá Matei ele Esse foi o próprio suicídio No SBP Até porque Tenta entender Não é SBP Mas você ganha A panelinha Do SBT Vencerou 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 Merak Começa É tudo Dois Bate e volta Galera Chega com nós Solta nós Duda Joga no fual Vamos lá Porra Vem são fora Vem são fora Você agora se corrói Vem tranquilo Até porque Você não passa De um playboy Eu explico pra ti Aonde você aprendeu a rimar Fez cursinho Pra virar um MC? Não Eu não fiz cursinho Pra virar MC Não tô entendendo mano O que você tá fazendo aqui Criticar o meu corre É fácil no free Sendo que Você tá se achando quem? A própria Dina Di? Eu não sou a Dina Di Eu faço o meu corre Sem brasa Faz o meu corre Por mim Acorda 5 horas da manhã Pra ajudar a pagar As contas de casa Até porque A verdade é muito boa Você fala do meu corre E você é de condomínio Me cita uma referência sua De vivência pela rua Me cita uma sua Você tá julgando E entrando em contradição Sabe por que No verso Você vai tomar um apagão Isso daí que você tá fazendo É papel de cuzão Você faz do corre que quiser Não tô julgando a condição Agora você acredita Ficou putinho O que que foi? Eu toquei na sua ferida? Mas é ele Ele tem a condição Ele tem experiência É porque Charlie Santos Já mordeu um cachorro Por um pão Aí 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 Pode trocar na ferida Sabe por que Não representa a terra Ferida curiçara E vira marca de guerra Aí Não dá nada Você pode me ferir Mas você não tá mantendo Sua postura Como um MC Marca de ferida Agora você não se mete Marca de ferida Jogando bolinha de gude No carpete Até porque Esse jogo É o tipo de play Marca de pina piva Não vem que chora Ó Bolinha de gude No carpete Não dá pra entender Suas rimas Não é confete Fala da minha infância Mas na rima Não compete Ou jogava bola na rua Sendo FIFA de internet Vamos pra essa batalha Família Vamos lá Para o Lupo Nas rimas De Meraki Rapolo Meraki Primeira finalista Da noite Certo Vamos pro Apolo